Galera, estamos aí no BNG Drive, galera, hoje não vai ser, não vai ter multiplayer, hoje, que teve um probleminha no servidor, tava desconectando, o jogo tava crashando, provavelmente amanhã aí vai voltar ao normal, né, vai ter multiplayer amanhã, e seguinte galera, né, eu estou aí, o que vocês estão vendo, né, era pra ser galera, ele tá, é um carro que eu baixei mod, um Sonata, mas vocês podem ver que ele tá invisível, né, ele tá meio invisível, né, dá pra ver a luz do freio acesa, né galera, aconteceu isso, né, aí temos um lá da Granta, se eu não me engano, temos aí uma Mercedes, temos aí esse outro carrinho aqui também, Ah, deixa eu ver aqui, os carrinhos aqui é brabo, brabinho aí, a moto, a moto, Toyota Celica, o Citroën DS4, se eu não me engano, é esse aí, temos um Audi e um Fiat Spider, beleza, e esse aqui eu acelerando no máximo na descida, que tem aqueles obstáculos, galera, é, na verdade, eu spawnei os carros no lugar errado, mas é o de baixo, galera, não é esse de cima aqui, beleza, é pra ser esse aqui de baixo, deixa eu tirar até a neblina, pera aí, deixa eu arrumar aqui, esse de baixo é que ele tem mais desafios, galera, é pra ter arrumado o carro, esses aqui de baixo, eu arrumei lá no outro de cima ali, mas é esse aqui, ó, que tem esses tubos de alumínio, né, e tem T-suspensão, mais pra frente ali tem alguns buracos, né, é bem, bem difícil, né, de chegar no final, né, ó, tem tipo um T-suspensão, tem vários, é, tem mais esses tubos de alumínio, né, tem vários, tem uma parte ali que tem um monte, ó, que tem uns buracos, ó, que tem um monte daqueles tubos de alumínio, e o objetivo é fazer a curva ali e chegar no final, né, não posso frear, posso parar de acelerar pra tentar controlar o veículo, então se inscreva, compartilha, ativa o sininho, segue no Instagram, arroba Machine Plays e é isso aí, ó, vamos lá, é, é que na verdade, galera, de novo eu esqueci que é pra ir no de baixo ali, beleza, ó lá, galera, eu vou colocando um carro um por um aqui, vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá, é isso aqui, ó, vambora, ó, era pra ser um sonata, né, só que tá invisível, né, tá invisível, só a roda aparece e a luz do freio, nossa, não, 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 nossa, calma, calma, Eita, não, 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 é, não, olha isso, É, galera, já deu ruim, né, olha aí, Beleza, vamos lá, próximo veículo, vamos lá, vamos lá, é o Lada, vou até restorei ele aqui, vamos lá, Lada Granta, acho que é assim que fala, Vamos ver, vamos ver, acelera, acelera, acelera é porque o carro invisível ali já deu ruim, calma, 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 nossa, Eita, esses tubos de alumínio ali, o carro já se quebra todo já, Ai, 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 É, moço, Oxi, É só falar que dá ruim, dá ruim, ó, Aí, ó, quebrou, Vamos lá, Mercedes, a Mercedes, Ali embaixo, Aê, beleza, É, Mercedes tá sem som, Beleza, Mercedes tá sem som, Vamos lá, né, Ó, estourou os pneus da frente, Calma, 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 Vambora, 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 Eita, calma, Nossa, Mercedes tá indo, Passando até a suspensão, Aí, Nossa, É, Quebrou um pouquinho, Acho que anda ainda, Não, o volante, O volante ainda funciona, né, Olha lá onde é que foi parar, Tá certíssimo isso, Tá certo, Deixa eu restaurar aqui no lugar, Pra não, Pra não, Pra não quebrar, Pra não ficar nenhuma parte do carro lá no, No meio da pista, Ó, Vambora, Vamos lá, Esse aqui, Esse aqui vocês falaram nos comentários, Até eu esqueci o nome desse carro, Né, Que ele parece um carro da Fit, Esse aqui, né, Eu não, Não lembro o nome, galera, Vocês falaram, né, O, O, O nome lá, Eu acabei esquecendo, Ele é bem parecido, né, Com o carro da Fit, É, E eu fui na rampa errada, Beleza, E eu fui na rampa errada, Na descida errada, Normal, galera, Essas coisas acontecem, Pera aí, Deixa eu voltar aqui, É nessa rampa aqui, Nessa descida aqui, Quer dizer, Olha lá, Vamos lá, Vamos lá, Olha lá, Sulera, Sulera, Vamos lá, Agora tá na descida certa, Vambora, Ó, Calma, Ó, Parece que vai longe, Esse carro, Calma, Parece que vai longe, Eu acho que vai longe, Carro é brabo, Vai longe, Ó, Esse carrinho vai muito, Vai muito longe, Ou vai quebrar agora, Né, Porque tem carro que já quebra aqui, Ele estourou os pneus, Não, Quebrou a roda, Esse, Esse desafio aqui, Ele é brabo mesmo, Esse aqui, Né, Com esses tubos de alumínio, O carro sempre quebra, Né, Nos tubos de alumínio, Ou no começo dessa, Desse teste de suspensão, O carro sempre quebra, Mas foi mais longe até agora, Beleza, Vamos lá, O Audi, Ó, Quase que eu ia esquecer de novo, Galera, É a pista de baixo, Vai lá, Vamos lá, Vamos lá, Sulera, 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 O carro tá brabo, O Audi aí é brabo, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Ó, Quebrou a roda lá, Estourou o pneu, É, O Audi, Olha isso, Quebrou, Beleza, Ah, Mas foi longe, O carro não para de capotar, Vamos ver onde é que vai parar, Acho que vai parar aqui já, Ó, Beleza, Vamos lá, Vamos ver o próximo, É o Citroën DS4, Acho que é isso, Eu não me engano o nome, Ó, Vamos lá, Sulera, Sulera, Que é o Citroën DS4, E eu fui na rampa errada, Beleza, Tá certo, Eu tô esquecendo, Galera, Eu tô esquecendo, Ó lá, Vamos lá, Eu tô esquecendo direto, Que é a rampa de baixo, É a descida de baixo, Não é a outra, Porque tem essas duas, Né, A outra, Ela tipo, Tem as descidas, Tem uma rampinha, Tem a cachoeira pra passar, Né, E, Né, E tem uma parte de areia lá no fundo também, Calma, 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 Ó, Tá, Tá indo certo, Mas vai quebrar agora, Quer ver? Quebrou, Controle de tração, Controle de tração tava ligado, Mas tá aí, Ó, O controle de tração, Galera, Eu não sei o porquê, Em alguns carros acontece isso, Que é o quê? Eles, O controle de tração, Ele fica, Tipo, Como se, Eu não sei, Como é que fala, Galera, Como é que é? Ele fica, Tipo, Acendendo a luz do freio, Não sei o porquê, Tipo, Fica piscando assim, Como se estivesse freando, Controle de tração, Eu não sei porque faz isso, Mas ali foi certinho, Porque quando chega naquela parte do tubo, Ele quebra, Ele quebra, Ou é os tubos, Ou é aquele começo da suspensão lá, Daquele, Depois do, Da descida aqui, É aquele primeiro terra de suspensão, Lá embaixo, Lá o carro quebra, É bem difícil, Esse aqui é difícil mesmo, Dos carros ir longe, Ó, Aqui tranquilo, Ó, Depois, É depois desse aqui, Ó, Ó, Quer ver? É sempre nesse aqui, Vamos ver, Ó, O Selica foi, Tá indo, Nossa, Não, 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 Galera, É inacreditável, Os carros não passam, Os carros não vão longe, Aí quer ver? Aí o carro não vai não, Mas a motinha vai, Quer ver? Capaz a motinha ir no final mesmo, Vamos lá, A motinha, Deixa eu arrumar ela aqui, Ela tem até o bloqueio de inferência, Mas vambora, Calma, Opa, A motinha errou de controlar, Calma, 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 Eu vou botar no, No, No manual, Calma, A motinha, Calma, É, A motinha é impossível, A motinha, Eu acho que a motinha não dá pra acelerar muito, Ó, Ela começa, É, Galera, A motinha não pode acelerar, Eu vou tentar mais essa vez com ela, Tipo, Não, Ó, Não pode acelerar, Tô saindo bem devagarzinho, Ó, Não vou acelerar, Pra ver se, Pra ver se ela vai, Ela pega a velocidade e fica, Ó, Calma, Motinho, É, É, Galera, A motinha é, É impossível, A motinha mesmo, Ó, A era, É, A motinha, Eu achei que é tranquilo, Mas, Ela pega a velocidade e, Né, Aí, Dá ruim, Nossa, Olha isso, A era, Pra moto, Ah, Beleza, Não, Tá certo isso, Olha ali, Olha ali, Não, Tá certo isso, Não, É normal, Olha aí, Eita, Nós, Ó, É, Galera, Pera aí, Pera aí, Vamos ver o próximo, Vamos ver o próximo, Vamos ver o próximo, O Fiat 124, Spider, Acho que, É, E é na rampa de baixo, Não é na de cima, Não, Pera aí, Fiat Spider, Vambora, Vamos lá, Eu acho que esse carro, Talvez pode ir até o final, Mas, Tá difícil, Os carros não vai, A motinha ali, Pegou velocidade, Fica ruim de controlar, Vamos lá, A motinha não deu pra ir, Olha lá, Calma não, É, Esse desafio aqui, É muito difícil, Esse aqui é difícil, Ah, Beleza, Não, Poderia, Ter continuado, Mas, O carro caiu, Mas, É isso aí, Galera, Eu vou ficando por aqui, Até o próximo vídeo, Valeu, Falou, Fui,